Greve, natureza jurídica, conceito de greve, comentários do preâmbulo, mais o artigo 1º e 2º da lei 7.783,89. 1. Conceito de greve, 2. Natureza jurídica, 3. Preâmbulo da lei 7.783,89, 4. Artigos 1º do direito de greve da lei 7.783,89 e Constituição Federal, artigo 9º. Então, entre corchetes, artigo 9º, Constituição Federal, e do outro lado, corchetes, lei 7.783,89, artigo 1º, artigo 1º da lei da greve. 5. Artigo 2º, que quer dizer sobre, entre aspas, greve é igual suspensão coletiva, temporária, pacífica, total ou parcial, fecha aspas. Conceito de greve é conceituado a greve em conformidade com a letra da lei, entre parênteses, lei 7.783,89, fecha parênteses. Como, primeiro, a suspensão coletiva, segundo, temporária, terceiro, pacífica, quarto, total ou quinto, parcial, sexto, de prestação pessoal de serviços a empregador. Isso está no artigo 2º da lei de greve, a lei 7.783,1989. Dessa forma, para ser considerada greve, a linha A, a suspensão do trabalho não pode ser individual, mas do grupo de empregados. Isto é, tem que ser a linha B, coletiva, entre parênteses, não individual, fez parênteses. Ademais, a suspensão deve ser, segundo, temporária e não definitiva, por não se misturar com o abandono do emprego. Em suma, na greve, a suspensão da prestação de serviços deve ser pacífica, ora, vedada a utilização da violência à pessoa e bens. Greve é um movimento e também é suspensão de contrato de trabalho. Na suspensão, o empregado não trabalha e o empregado não recebe salário. Outro conceito de greve, dois pontos, entre aspas. Greve é um direito individual de exercício coletivo manifestando-se como sublinha autodefesa, fecha aspas. Entre aspas, o vocábulo autodefesa indica o ato pelo qual alguém faz a defesa própria, por si mesmo. Suponha uma defesa pessoal. É a forma mais primitiva de solução dos conflitos, fecha aspas. Natureza jurídica. Com relação à natureza jurídica da greve, o direito nacional ou brasileiro não a caracteriza como um fato social, não. Ou um ato jurídico, não. Porém, expressamente em seu texto, como um direito constitucional. Ou seja, determinado pela Constituição Federal, que expressa em seu artigo 9º da CF barra 88, entre aspas, assegurando aos trabalhadores decidir sobre o exercício de seus interesses, fecha aspas. Comentários ou anotações da Lei nº 7.783 barra 1989, que dispõe sobre a lei da greve. Preâmbulo e artigos. Primeiro da Lei nº 7.783 barra 89 e o artigo 9º da CF barra 88. A orientação do, entre aspas, preâmbulo, fecha aspas, da Lei nº 7.783 barra 1989, ou da Lei de Greve, ou chamado de direito de greve, incêgenos do que se trata a Lei de Greve, dois pontos. O preâmbulo desta Lei diz, dois pontos, entre aspas, dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, vírgula, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, vírgula, e da outras providências, fecha aspas. Observa-se que o caput do artigo 1º da Lei de Greve copiou o caput do texto da Constituição Federal de 88, em seu artigo 9º caput, que prevê dois pontos. Artigo 1º caput da Lei nº 7.783 barra 89, entre aspas, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, a defender, fecha aspas. Já o caput do artigo 9º da Constituição Federal de 88 é idêntico, né? Ou seja, o artigo 1º caput da Lei de Greve copiou o artigo 9º da Constituição Federal de 88, o artigo 9º caput. Então, a gente vai ver o artigo 9º caput. Artigo 9º caput da CF barra 88, entre aspas, é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, fecha aspas. Entretanto, o artigo 9º da Constituição Federal de 88, que foi redigido pela Lei de Greve em seu artigo 1º caput, afirma dois pontos. Entre aspas, assegura o direito à greve, fecha aspas. Observa-se ambos os artigos que asseguram o direito à greve. Como pode-se constatar a reprodução do caput da CF barra 88 com a Lei da Greve 7.783. Parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.783 barra 89, entre aspas, o direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei, fecha aspas. Analisando o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Greve, deduz dois princípios fundamentais, o princípio da tipicidade e o princípio da legalidade. O princípio da tipicidade diz respeito ao conteúdo da norma, que a norma tem que estar tipificada no ordenamento jurídico, tem que estar tipificada em lei. E o outro princípio é o princípio da legalidade, que constitui que o exercício da greve só será exercitado pelo trabalhador em virtude da lei que estabelece, que o determina, que o traz como consequência a vinculação. Então, em virtude da lei. Estabelece uma previsão legal. Deve haver uma forma. Essa forma, ela está no parágrafo único do artigo 1º, que diz fórmula. Deve haver uma forma para que o ato jurídico seja sujeito aos cuidados dos requisitos exigidos pela lei, dentre as quais a declaração entre parágrafo único do artigo 1º da lei de greve fez parênteses. Por hora, espelha o caput do texto constitucional e acrescenta os seus parágrafos 1º e 2º da CF barro 88. Parágrafos 1º e 2º do artigo 9º da CF barro 88. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Exaure-se o parágrafo único do artigo 1º da lei 7.783 barro 89 que este direito de greve será exercido pela prescrição legal, já que, com os ditames da Constituição Federal em seus parágrafos 1º e 2º, determinam que a lei é quem, dois pontos, primeiro, definirá os serviços ou atividades essenciais e, segundo, ordenará, organizará sobre o atendimento das necessidades improrrogáveis e urgentes, complementando as penas da lei para aqueles que estarão submetidos ou sujeitos à responsabilidade dos abusos que o cometerem. Por ora, espelha o caput do texto constitucional 7.88 do artigo 9º com as mesmas palavras do caput do artigo 1º da lei de greve. Como mencionados os parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, em síntese, trata-se que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e também o atendimento das necessidades inadiáveis à comunidade. E o parágrafo 2º, os abusos estarão sujeitos àqueles que estarão cometendo esses abusos e serão responsáveis sobre as penas da lei. Oportunidade, vírgula, forma, vírgula, legitimidade, são termos que são predispostos pela carta magna e pela lei específica, que é a lei de greve. Oportunidade, preceitua a CF barro 88, o artigo 9º, que compete aos trabalhadores definir a oportunidade da greve. O vocábulo oportunidade é concebido como conveniência. Conveniência, e aqui não confunda-se, não quer dizer ou não significa dizer momento ou qualquer tempo. Geralmente, a greve deve ser antecedida de negociação. Forma, com relação à forma, parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.783, de 89. Como ato jurídico, a forma como o ato jurídico está submetido aos cuidados dos requisitos requeridos pela lei, perante alguns deles, dois pontos, declaração, o aviso prévio ao empregador e o início de negociações. Legitimidade. Quanto à legitimidade, entre parênteses, artigo 2º da Lei nº 7.783, de 89, para a alegação da greve e dos sindicatos, pois estes defendem os interesses coletivos. Portanto, é compulsório a participação dos sindicatos na negociação, em virtude que a greve é um direito individual de exercício coletivo. Os trabalhadores são representados pelos sindicatos. Artigo 2º da Lei de Greve. A partir do artigo 2º da Lei nº 7.783, de 89, começa a regular a greve. Se não for cumprido os requisitos que estão sendo exigidos, tendo em vista o direito à greve, esta greve será considerada ilegal. Artigo 2º da Lei nº 7.783, de 89, entre aspas, para os fins desta lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços a empregador. Fecha aspas. A definição de greve encontra-se fundamentação jurídica expressamente em seu artigo 2º da Lei nº 7.783, de 89, referente aos fins, grifar fins, que está no artigo 2º, a motivação da greve é intrometida aos inerentes trabalhadores, acomodando-lhes definir a oportunidade e a defesa dos interesses por meio do exercício do direito de greve. Elementos do conceito de greve de acordo com a Lei de Greve, artigo 2º. citados dentre os elementos que facilitam o conceito de greve, sendo que este é de acordo com o pé do texto da Lei nº 7.783, barra 89, entre parênteses, lei de greve. Fecha parênteses. Primeiro, suspensão coletiva. Segundo, temporária. Terceiro, pacífica. Quarto, total. Quinto, parcial. E sexto, prestação pessoal de serviços a empregador. E sexto,